Aqui no Celso Daniel, agora você vai ver aí exclusivo aí a equipe do Unidos da Favela que vai enfrentar aí a equipe do Tradição daqui de Mauá, o Tradição em especial Unidos da Favela, também daqui de Mauá para a grande semifinal. A equipe daqui vai enfrentar o areião TNT do nosso amigo Tinoco e começa o jogo ali, primeiro tempo de jogo, a equipe de vermelha é a equipe do Tradição e a equipe de amarela e preta é a equipe do Unidos da Favela. Camisa 15, Helder, disparou um chute ali, a bola passou ali, assustando bastante o goleiro da equipe do Tradição. Jogada ensaiada ali, olha lá, olha lá, mas sim, quase, quase o Luquinha. Quase, quase o Luquinha fazendo aí o primeiro gol, ele chutou, mas completamente para fora, levando muito perigo ali para o goleiro Denilson. O Bruno, saiu fácil ali da marcação, saiu na cara do gol, mas chutou para fora. Bruno, camisa 7, parecia que não via ninguém pela frente dele ali, saiu na cara do gol e chutou para fora. Olha o Bruno, olha o Bruno, perigoso o Bruno, olha o Bruno, limpou mais uma vez o lance o Bruno. E disparou um chute, agora a equipe do Tradição reforçada ali, chegou ali o Mancini para poder reforçar aí a equipe do Tradição. E a equipe do Unidos da Favela tem que tomar muito cuidado. É, para mim o Tradição está um pouco mais conciso ali, o jogo bem truncado, mas infelizmente ainda não teve nenhum gol para nenhuma das duas equipes aí. Eu creio que o Tradição consegue essa vaga aí. Está um pouco mais competitivo. É, eu também acho que o Tradição está mais inteiro dentro da quadra, agora com a entrada do Mancini em camisa 6, a equipe que se completou mais e a equipe do Unidos da Favela, não sei não, hein. Olha o chute ali, e olha ali, olha ali, olha lá a chance, nossa senhora, sufoco ali, é um sufoco da equipe do Unidos da Favela. Uma vez com o Bruninho, que tentou o chute ali e a bola, olha o gol, olha o gol! Olha o gol ali, é Helder! Helder fez o chute e o goleiro Denilson, Denilson ali, coitado do goleiro Denilson, sofreu ali um gol ali, já que ele tinha feito uma grande defesa minutos atrás e agora sofreu aquele gol ali, coitado do goleiro Denilson. Só foi a gente falar que o Tradição estava muito bem na partida aí, e o goleiro acaba de tomar um frango aí, acontece, é ossos do ofício, mas é isso daí, vamos para o jogo. O Helder foi lá e meteu um chute de longe e fez um a zero. Olha o Mancini! Golaço ali do Mancini! Recebeu e preparou o chute, a bola foi lá no ângulo, empatando o jogo, Mancini, golaço ali! Final aí do primeiro tempo, Unidos da Favela 1, Tradição também 1! Jogão de bola agora, agora virou um jogão, né, Leandro? Agora melhorou muito a partida, destaca esse golaço aí do Mancini, aproveitou aí que deu bobeira a zaga, abriu aí, ele sentou o canudo e acertou a gaveta aí, marcando para o Unidos da Favela aí, mais um golaço. Olha lá, olha o Marcão, olha o Marcão! Quase, quase, o Tradição querendo aí o seu segundo gol, supocando a equipe do Unidos da Favela. O William camisa 7, o Marcão camisa 10. E o goleiro Arthur, tá inteirão na jogada ali, fazendo grandes defesas ali. Olha o Bruno ali, olha lá, olha lá, olha assim tocar aqui, o Mancini na jogada, o Mancini na jogada! Pela defesa do goleiro Arthur, agora o Mancini sai na cara do gol, escolheu o canto e o Arthur foi para ele. Mérito do goleiro ali, hein? Apesar de ele ter escolhido o canto, ter feito uma boa jogada, mas felizmente o goleiro foi bem e fez uma grande defesa. Grande defesa do goleiro Arthur, o Mancini que não é de perder gol não, ele que fez o primeiro gol e o gol de empate. Um golaço dele ainda há pouco aí, no primeiro tempo. E agora ele saiu na cara do gol com a responsabilidade até de fazer o segundo gol dele e o segundo gol da partida! E o goleiro Arthur fazendo um milagre, mais um milagre do goleiro Arthur! Olha o Fran com a bola, olha o Fran rabiscando, querendo rabiscar lá, olha lá! Achou boa a bola, achou boa a bola e o gol! Achou boa a bola e o gol! Grande Fran rabiscou para lá e para cá e guardou ali agora o segundo gol da equipe do Nides da Favela. O Fran rabiscou para lá, levou um bom toque ali com o Dalmo. O Dalmo resolveu também, tocou. Ó, grande toque de bola com o Dalmo, deixou o Fran na cara do gol para marcar aí o segundo gol da equipe do Nides da Favela. Segundo tempo de jogo agora, o Fran talentoso rabiscou ali uma jogadinha ali, deu certo, tocou para o Dalmo, o Dalmo devolveu e ele saiu na cara do gol para marcar aí o segundo gol da equipe do Nides da Favela. E olha, do lado de lá, você vai ver aqui ali, ó, os torcedores ali do Areião TNT, olha lá, rapaziada do Areião TNT, que já está esperando aí o ganhador desta grande partida aqui entre o Nides da Favela e a equipe do Tradição aqui. O Nides da Favela vai vencendo por 2x1, o Nides da Favela do nosso amigo Goiaba e também de vários outros jogadores aí, em especial do Dalmo. Vamos para o jogo agora, vamos lá para o jogo lá, continua aí, 2x1 para a equipe do Nides da Favela com o gol aí do Fran, grande Fran, grande Fran, segundo tempo de jogo. O que você vê, você vê aqui no programa Cantinho do Futsal ali, agora o jogo pegando fogo, olha o Fran aí, olha o Fran, olha o Fran. Olha que bolão, olha que bolão, o gol! Grande bola! O Fran, ele entrou. Anulou o gol? Não, não anulou não, foi golaço. O Fran achou ali o Luquinhas pela direita, aliás pela esquerda, que tocou para o nosso amigo, o grande amigo Goiaba, que não desperdiçou e marcou aí o terceiro gol da equipe. Do Nides da Favela, do Nides da Favela, olha lá, chance! Jogão de bola! Nides da Favela, 3, tradição, 1, olha o gol, olha o gol, olha o gol ali do Bruninho! O Bruninho, arriscou de longe para marcar aí o quarto gol da equipe do Nides da Favela. Nossa Senhora ali, agora uma chuva de gol aí, Leandro! O Tradição estava melhor, mas agora o Nides foi crescendo na partida e conseguiu aí concluir as suas... Olha lá o Bruninho, olha lá o Bruninho, olha o Bruninho ali saindo na cara do gol. E agora a chance com a equipe do Tradição. E mais uma vez o Goiaba que fez um golaço ali, o Goiaba chegando! Programa Cantinho do Futsal e você! Tudo a ver aí no mundo do futebol de salão. 4x1 para a equipe do Nides da Favela, jogadores experiente da equipe do Nides da Favela que não deixou espaço. Eu acho que tudo isso se deve ao goleiro Arthur que fechou o gol aí várias vezes. O goleiro Arthur ali que fechou o gol e não deu espaço de jeito nenhum para a equipe do Nides da Favela, que estava muito bem dentro da quadra. Olha o chute ali do William! E o Arthur estava na bola ali, hein? O William disparou um chute e o Arthur estava na bola ali, hein? Entendi, William! Opa! Olha lá a chance agora, olha a chance! Para fora o Isaac! Isaac sai na cara do gol e chuta para fora, Leandro! Você viu ali? Uma bela oportunidade aí para a equipe do Tradição. Está desperdiçando muitas oportunidades e o goleiro fazendo grandes defesas ali. Eu acho que não dá mais não, hein? Eu acho que o Nides da Favela já está na final. É! Olha lá, olha lá o erro ali de marcação ali do Tradição. Agora o Mancini, perigoso Mancini. Olha lá! Não conseguiu ali o domínio ali o Welber. O Helder. Não conseguiu o domínio ali. 4 a 1. Segundo tempo de jogo. Programa cantinho de futsal tudo do Avelha. Olha lá o Arthur! O William disparou um chute de novo. E o Arthur inteiro na jogada ali. Olha, está fazendo até o nome do pai ali, o William. Porque ele fez grande defesa ainda há pouco. Olha lá! Final de jogo! Unidos da Favela na final! Unidos da Favela 4! Tradição 1! Estou aqui com o goleiro Arthur. Arthur, no segundo tempo aqui você veio com tudo. A sua equipe bem dentro de quadra. A equipe do Tradição forçando você a todo momento. E você falando aqui, está aqui. Eu estou aqui, Arthur. E não deixou espaço de jeito nenhum para a equipe do Tradição fazendo grandes defesas. É, hoje foi um jogo disputado, né? Duas equipes muito fortes, né? Um jogador aí da região inteira jogar aqui na Taça Prefeita. Queria parabenizar a equipe do Tradição aí. Hoje eu tive um dia feliz. Graças a Deus aí consegui contribuir com a minha equipe aí. Umas cinco, seis defesas aí no segundo tempo. E buscamos o resultado para a final, que é o mais importante. A gente almeja o título da Taça Prefeita aí da nossa cidade. E estamos em busca, né? O grupo muito forte, o grupo muito unido aí. A gente veio quebrado hoje. Mas a gente conseguiu, graças a Deus, aí uma boa vitória em cima da boa equipe do Tradição. Falamos aqui com o grande goleiro Arthur, que fechou o gol, que não deu espaço de jeito nenhum para a equipe do Tradição. Maravilhosamente bem. E conseguiu aí a vaga para a grande final. E que vai enfrentar aí o grande Areião, TNT, hein? Forte equipe. É, o Areião é uma boa equipe também. Mas a gente também tem elenco, tem quórum aí para bater de frente com o Areião. Na primeira fase a gente, se eu não me engano, acho que foi 2x1 para eles. A gente perdeu um tiro de 10 no último lance do jogo. Perdemos vários gols. Então vai ser um jogo muito equilibrado, né? Não tem favorito, né? E a gente precisa dar o nosso melhor, assim como nós demos hoje, para buscar o resultado positivo contra a forte equipe do Areião também, que viu o nosso jogo ali. Está sapiando aí as nossas jogadas aí. Com certeza, Arthur, o programa Cantinho do Futsal vai mostrar aí as suas defesas. E com certeza, boa sorte ali na final aí da Taça Prefeita. Eu agradeço muito aí, muito obrigado. Quero parabenizar o trabalho de vocês. Acompanhe o canal lá. Curto lá direto os vídeos, as matérias. Vocês sempre estão presentes na nossa modalidade aí. E mais uma vez, obrigado pela oportunidade aí. Estou aqui com o Fran, que entrou no segundo tempo com uma vontade enorme de partir para cima aí dos jogadores da equipe do Tradição. E deu certo, né, Fran? É, graças a Deus aí fiz um belo segundo tempo, né? Acabei chegando atrasado porque eu estava em outro jogo, mas graças a Deus minha equipe está na final aí. E eu pude ajudar com os gols da virada aí. Agora você recebeu ali uma bela bola ali do Dalmo, que você saiu jogando, tocou para ele, ele veio com você de novo e você saiu na cara do gol e desperdiçou. É, eu sou um goleiro no chão, só dei a tirada, né, e saiu para o abraço. Falamos aqui com um grande jogador aí da equipe do Unidos da Favela, o Fran. Forte abraço aí, Fran, e obrigado, hein? Um abraço aí. Valeu, Cantinho. Valeu. Abraço. Bom, moleque. 3, 2, 1, estou aqui com o Everton, grande técnico da equipe do Unidos da Favela, que conseguiu aí uma grande vitória aí e vai enfrentar aí a equipe do Fúria Areião aí na grande final. É, nosso time vem, da primeira fase veio meio que equilibrado, né? Estamos aí na grande final, o time jogou bem hoje. Entramos com determinação e raça que na conversa de todo mundo é para fazer isso, entendeu? Que todo mundo vem atrás aí olhando o nosso jogo, todo mundo vem assistindo os nossos jogos e está aí para todo mundo ver que o Favela está em cima e vamos para a final. Agora a equipe, o Elber, Elber, né? Elber, que fez o primeiro gol, naquele momento a gente achava que a equipe do Unidos da Favela estava um pouco meio caído. De repente o Elber foi lá e fez o gol 1x0 e a equipe cresceu. É, porque nós vamos, como se diz, nós vamos jogando no erro do adversário, né? Nós temos um grande, o Helder, que ele vem de trás chutando e ele sempre está fazendo esses gols, entendeu? Por felicidade o goleiro levou um frango e nós saímos ganhando de 1x0 do time do tradição, né? E com isso, foi acelerando o time. Tomamos gol, mas não abalou em nada. Fomos para o segundo tempo, fomos para cima e saímos com a vitória hoje 4x1 contra o time do tradição. Um time bom também. E vamos para a final enfrentar o Fúria Areião. Agora uma equipe bastante, mas muito, uma equipe muito experiente, né? Essa da equipe do Unidos da Favela. É, que vem, a rapaziada vem sempre jogando, faz tempo jogando junto, né? Então, o time está entrosado e, como se diz, todo mundo joga junto faz tempo. Então vamos entrosar, melhor ainda para chegar na final e nós saímos com a vitória na final. Falamos aqui com o professor aí do Unidos da Favela, que venceu aí por 4x1 a equipe do tradição, levando aí o Unidos da Favela com essa vitória à grande final. Obrigado aí, professor. Muito obrigado a vocês e até a final. Obrigado a mim. Cristóvão, hoje você estava aqui nessa grande semifinal aí, dois jogões maravilhosos. Você acha que deve ter visto aí, você podia falar alguma coisa e depois ainda vai entrar no outro assunto. Então, muito bacana ver as pessoas vivendo o futsal, essa modalidade aqui no Brasil, uma modalidade que é a mais praticada do Brasil, uma modalidade que é muito apaixonante, né? Em todos os segmentos que a gente acompanha o futsal, além de toda a movimentação que se tem. É interessante que o público sempre que está acompanhando o futsal, sempre tem a satisfação de ter, com certeza, um grande jogo. E, naturalmente, as equipes fizeram hoje bons jogos, dois jogos resolvidos no final do jogo, né? E isso, com certeza, para aqueles que estão assistindo, engrandece o espetáculo. Agora, você como preparador físico, ex-preparador físico, o que você vê? E o porquê que você abandonou essa carreira saudável? Eu tive a oportunidade de ter passado pelas principais equipes do Brasil, né? Trabalhando com o futsal, tendo conquistado aí, estando nacionais dos principais torneios e campeonatos nacionais. A minha motivação de ter saído do futsal é em função de ter construído a minha família, de ter a necessidade de ficar um pouquinho mais em casa, porque, na verdade, a gente sabe que o esporte nos ocupa praticamente o ano todo, né? Então, esse anseio também de viver também essa oportunidade de ter o meu lar, estar um pouquinho mais em casa. E hoje eu continuo fazendo, trabalhando com o futsal, que é como professor universitário. Então, eu dou continuidade e acredito que, para mim, o esporte deixa saudade, sim, mas eu dei a minha contribuição e da mesma forma que o esporte contribuiu com a minha formação. Agora, você não tem vontade de voltar? Não tenho. Tive algumas oportunidades por ter feito uma história muito bonita, uma história de muito trabalho e, principalmente, de respeito dos atletas e das equipes onde eu passei. Hoje, o meu interesse é estar dando continuidade aos meus estudos, ao meu desenvolvimento e poder captar e capacitar outros para fazer aquilo que eu fiz com tanto prazer. Agora, seria satisfatório, já que o futebol amador vem crescendo, principalmente dentro de Santo André, de Mauá, entre outras regiões aqui, entre outras cidades dentro da nossa região e, com certeza, precisando de pessoas capacitosas, assim como você. Eu tenho interesse, sim. Eu tenho uma agenda de trabalho muito pesada, porque, trabalhando com o ensino superior, a gente também trabalha no turno da noite. Eu exerço cargos aqui na região, hoje, como coordenador da Faculdade Ribeirão Pires, do curso de Educação Física. Então, eu tenho uma sobrecarga de trabalho. Mas eu tenho interesse, tanto que eu estou aqui assistindo hoje, a convite do Diogo, né? Porque, na verdade, faz parte da gente quem gosta do esporte, desde criança. Então, tenho interesse, sim, de conhecer mais as pessoas, em participar. Quem sabe, ali na frente, poder assessorar, né? Poder, não estar atuando, propriamente dito, mas estar trabalhando aí com avaliação física, com dicas e a possibilidade de contar com quem sabe a gente tenha aí, dentro de Mauá e região, novamente, uma equipe disputando aí, quem sabe, a Liga Nacional e tendo aqui a oportunidade de fazer aí, trazer o principal público do Brasil. Agora, Cristóvão, você podia falar também um pouquinho das equipes que você prestou serviço? É, eu trabalhei na Ubra, que é a Universidade do Terreno do Brasil, onde fomos campeões da Copa dos Campeões, né? Isso em 98, né? Quer dizer, desculpa, 2008. Então, de lá pra cá, depois eu passei pela Universidade de Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul também. Trabalhei no Paraná, a gente fez a semifinal da Liga Nacional. Primeiro naquele ano, o primeiro ano de disputa de uma equipe do Paraná numa semifinal de Liga Nacional. E depois disso, me transferi para o Joinville, que foi onde eu encerrei, né? E encerrei aí com o título da Taça Brasil, né? Então, jogando e participando aí com grandes atletas e grandes clubes, né? Que me deram a condição de fazer um bom trabalho. E aí, no coletivo, a gente conseguiu ter tido esses resultados positivos. Falamos aqui com o Cristóvão, ex-preparador físico aí de grandes equipes aqui no Brasil e também aqui na nossa região. Obrigado, Cristóvão. Eu que agradeço a oportunidade e vamos estar sempre acompanhando o futsal, essa modalidade maravilhosa aí. E parabéns pelo trabalho que vocês realizam na divulgação desse esporte tão maravilhoso. E é o programa Cantinho do Futsal. Você pode entrar lá. Por favor, se inscreva, hein? Valeu. Valeu, um abraço. Obrigado, Cristóvão. Olha lá. O gol do Brasil, assim, meu Deus? Olha lá o filhote do Cristóvão lá. Tá bravo. Tá boa bola, mano. Bora embora. Tá boa. O programa Cantinho do Futsal tem o patrocínio da Liga de Futsal de São Caetano. Professor Pio, 100% no esporte amador. Altec, excelências em IPIs. Janisson, publicidade promocional. Búfalos, o jogador que veste, tem estilo. Zusa Esporte, a marca da sorte. Liga de Futsal de Santo André. ABC Componentes, você encontra acessórios para a sua televisão, como antenas, cabos, tem área da telefonia, informática, peças e produtos eletrônicos, câmeras e alarmes, cabos HDMI e lâmpadas em LED. Confira aí o endereço da ABC Componentes. Rua Gertrudes de Lima, 258 Centro de Santo André. Há mais de 20 anos no mercado de uniformes personalizados, a Rappli produz uniformes esportivos desde o corte, a montagem e impressão direta no tecido com a mais alta fidelidade de cores. Temos os melhores equipamentos do mercado, tecnologia de ponta e os melhores profissionais para a criação de seu uniforme. Faça já seu orçamento e tenha seu time de uniforme novo, pelo melhor preço do mercado com a garantia Rappli. Rappli com componentes eletrônicos, mais de 10 mil semicondutores, som, acessórios automotivos, microfones, módulos, amplificadores, caixas de som com USB integrado, câmeras e circuito fechado para a sua segurança, telefonia sem fio, roteadores para informática, antenas e conversores digital e muito mais. Avenida da Saudade, 355 Vila Vitória, Mauá.